E aí galera, aqui é o Sincer da iOS Books, e hoje eu vou mostrar pra vocês como que converte o livro em formato PDF para o formato iOS, o formato TEPPUB. Bom, é super simples, primeiro vamos precisar desse programa, chamado Calibre, tem pra versão Mac pra PC, eu vou deixar o link do download aqui embaixo, na descrição. Bom, primeiro vamos pegar o livro, vou escolher esse livro, Beijada por um Anjo, capítulo 1 e tal, tá em formato PDF. Primeiro vamos arrastar o livro para o Calibre. Bom, você pode ver que aqui tem título, autor, tamanho, e tem outras coisas aqui que eu escondi que não importa tanto. Data, tag, série, editora. Bom, a maioria dos livros não vai estar formatado desse jeito, vai estar título totalmente diferente, autor totalmente diferente, então você clica aqui e edite. Bom, a série do livro é Beijada por um Anjo. É o número 3 da série. Aqui. E a editora do livro, deixa eu só abrir aqui pra mim ver qual que é a editora. Novo conceito. E aqui a editora, novo conceito. Bom, o livro praticamente é isso. Tá pronto. Agora é só clicar em converter. Converter livro. Esse aqui você confere. Aqui você confere também. Formate de entrada tá em PDF e saída é público. Certinho. Agora a gente vai trocar a capa do livro. É sempre bom fazer isso. Ó, aqui está a capa do livro que eu peguei no Google. Aí, clica em OK. Ele vai iniciar o processo para converter o livro. O processo é bem rápido, né? Praticamente. E aí está. Convertido. Quando você instalar o programa, ele vai perguntar onde você quer salvar os livros. Você vai no lugar que você salvou os livros. Aqui eu coloquei no Calibri Libri. Alma Gêmea. Aí está o PDF. A capa. E o Epub. Depois disso, é só tacar o Epub no iTunes. E colocar no iPad ou iPhone. Bom, é isso pessoal. E até a próxima.